O que foi isso? Su, eu te desafio para a maior luta do século. Sam, como assim? Que luta? A maior! É uma piada. De jeito nenhum, Suzy. Entre no ringue. Espero que você saiba lutar boxe. Hum, acho que entendi. Você assistiu ao canal de esportes antes de ir dormir de novo, né? Ah, talvez. Mas ainda assim, venha e lute. Sam, eu tenho uma ideia melhor. Que tal um jogo de boxe de mesa? Assim ninguém se machuca. Ah, entendi, Su. Você tá com medo do meu poder. Bem, então vamos fazer o jogo. Vou te provar que sou rei de qualquer ringue. Até de um de brinquedo. Tá bom, vamos lá. Olá, pessoal. Hoje vamos fazer um jogo de boxe de mesa. E eu já sei quem vai ganhar. Não tão rápido, Sam. Primeiro precisamos construir robôs de verdade. Uau! Sério, Su? E do que os faremos? De metal super sólido? Não, Sam. Estes simples palitos de picolé servirão. Robôs boxeadores feitos de palitos de picolé? Nunca vi algo assim. Su? Me passe as instruções dos robôs, por favor. Eu mesmo quero fazer um. Aqui, se você quer mesmo. Obrigado. Bem, vamos colar esses palitos juntos para começar. Pessoal, cuidado com a pistola de cola quente. Pronto. Ótimo. Agora precisamos de uma mini furadeira com uma broca fininha. Você está procurando isto? Obrigada, Sammy. Amigos, lembrem-se de ter cuidado ao trabalhar com a furadeira também. Vamos adicionar mais algumas peças. Não parece fácil de fazer. O principal é ter cuidado com a cola. Ok. Muito bem. Dois palitos cortados assim e uma porca formarão o braço do nosso robô. Aplique a cola com muito cuidado para não se colar ao robô. Pronto. Agora vamos conectá-los. Assim. Vamos ver o manual. Certo. Está indo muito bem. Continua, Su. Para que os braços do robô se movimentem, vamos usar este palito de dente. Legal. E agora vamos morder um pouco. Lá vamos nós. Eu peguei emprestado um pouco de seus elásticos de cabelo. Espero que você não tenha problemas com isso. Claro que não. São para o seu robô? O quê? Robô? Não. Eu só queria fazer um penteado chique. Ok. Enquanto isso, vamos prender este elástico no lugar. Muito bem. Uma parte do robô está pronta. Vamos ver como ele se move. Irado. Precisamos de duas partes assim. Vamos conectá-las com cola. Parece que os nossos robôs serão bobos, pois eles não têm cabeça. Hã? Ah, entendi agora. Hum. Para ligar duas partes do nosso robô, precisamos de mais um pedaço de palito de picolé. E feito. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e tocar o sino para não perder novos vídeos legais. Hora de fazer uma base para nossos robôs. Precisamos de papelão e de um pouco de desenho. Su, olha. Eu sou o Sam Mãos de Compasso. Uou! Sam, posso pegar isso? Você recém começou a desenhar? Eu já terminei. Não duvido, Sammy. Bem, vamos desenhar várias linhas. Ora, ora, ora. Ótimo. Agora é hora de cortar. Su, eu posso pegar o compasso de volta? Claro, Sammy. Mas por que você precisa dele? Não tinha terminado? Ah, vou colocar ele no lugar para não perdermos. Hã? Tudo bem. A propósito, pessoal, muito cuidado com objetos pontiagudos. É hora de construir nossa estrutura. Preciso de palitos de picolé, quadrados assim e alguns pedaços de canudo. E não podemos ficar sem cola de novo. Vou aplicar finas linhas de cola. Aqui nós colocamos nossos quadrados. Um e dois. Me esqueci completamente. O meu boxeador vai usar um short azul. Algo me diz que hoje o boxeador de short azul vai ganhar. Tudo bem, Sammy. Amigos, que boxeador vocês escolhem? O de short azul ou o vermelho? Escreva nos comentários. Muito bem. Vamos inserir os palitos na base. E então fixar toda a estrutura com o espeto. Vamos nos livrar das partes extra. Clique. Perfeito. E precisamos adicionar mais algumas partes. Sol, abre espaço. O que você está fazendo? Esticando o elástico para fazer o nosso ringue. Ah, vejo que seu boxeador ainda não tem cabeça. Eu vim cedo demais. Sam, tudo bem. Toques finais. Toques finais. Hum, aqui vamos nós. Um e dois. Agora vamos colocar o pugilista no suporte e ver se funciona. Iupi, perfeito. Hum, acho que o Sam está certo. Está na hora de prender a cabeça. Para tornar os nossos boxeadores não só fortes, mas também inteligentes, temos que lhes dar cabeças. Precisamos de duas tampas de Pepsi para fazer uma cabeça. Não, 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 Su. Pare. As tampas azuis são minhas. Use as vermelhas de coca. Tá bem, Sam. Devemos fazer pequenos buracos na tampa. Com estes formatos. Viram? Pessoal, muito cuidado, pois é muito fácil de se cortar. Peçam ajuda a um adulto. Sim, Sam. Você está certo. Olha o que eu fiz. Agora vamos pegar no espeto e fazer um buraco minúsculo nele. Su, tenha cuidado. Até eu tive dificuldades. É um trabalho muito delicado. Perfeito. Agora pego um clipe e endireito-o cuidadosamente. E prendo as duas partes. Legal! Agora pego dois pedaços curtos de palitos, coloco um pouco de cola e prendo o canudo. Su, olha o que eu tenho. Encontrei adesivos fantásticos para o nosso ringue. Uau, Sam, muito legal. Com certeza os usaremos. Ueba! Muito bem. Está quase tudo pronto. Um pouco mais de cola. E um elástico. Com cuidado. Ok? Então, um e dois. Feito! Su, acho que você está esquecendo alguma coisa. O quê? Tampará! Certo. Posso pegá-los? Sim, claro. Legal. Um, dois. Está na hora de juntar tudo. Suzy, desculpa, mas o teu boxeador vai ficar sem short? Claro que não. Vou cuidar disso. Aham, muito melhor. Os nossos robôs estão prontos. Só precisamos fazer o ringue de boxe e depois podemos lutar. É muito fácil. Precisamos de peças como estas. Eu pintei elas de azul anteriormente. Isso formará o ringue. É só juntar as peças. Você é um colorio de azul? Você mesma? Por que você não me pediu? Ah, Sammy, desculpa. Eu pensei que um grande artista como você teria coisas mais importantes pra fazer. Bem, Su, eu me sinto lisonjeado pelo seu carinho. Mas da próxima vez você deveria me perguntar. Quem pode fazer isso melhor do que eu? Tá legal, Sammy. Certo. Só falta a última peça. Uau! Olha como ficou divertido. Mas ainda não acabou. Su, pegue! Ainda é cedo, Sam. Primeiro vamos inserir os espetos nos buracos aqui. Vamos lá! É hora de puxar as cordas em torno do ringue. Ah, Sam, você está tão impaciente. Eu não sou impaciente. Você é simplesmente lenta. Vá lá, não seja reclamão, Sammy. Aqui. E mais um. Perfeito. Sam, está pronto. Traga os adesivos. Tô chegando. Aqui, pegue-os. Irado. Bem, acho que tudo está pronto para a maior luta. O que você diz? Sim! O ringue é simplesmente incrível. E eu estou pronto para ganhar. Então vamos começar. Ai, Su! Espero que o teu robô boxeador esteja pronto para ser derrotado. Hahaha! Nem pensar. Isso não vai acontecer. Agora veremos quem é mais forte. Sim! Vamos começar. Pega essa. Uau! Eu consigo. Ups! E essa? Pá! Errou! Agora sim! Você também errou, Sammy. Contra-ataque. Ah, sim, sim. Ganhei o primeiro round. Eu deixei você ganhar, Su. Vamos lá. Segundo round. Ah, vamos dizer tchau aos nossos espectadores primeiro. Acho que essa luta vai ser longa. Sim, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso brinquedo. Deem o joinha se sim. E não se esqueçam de se inscrever no canal e tocar o sino para não perder novos vídeos legais. Tchau! Tudo bem? Estou pronto. Vamos lá! Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri